Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu quero trazer um torneio de luta pra vocês só que diferente mano, hoje eu tô de lâmina e o que eu quero fazer com o lâmina, vocês estão ligados que existe a comp de bater infinito, certo? Existe a comp de bater infinito que usa a suma lâminas e Iruka e Darui, mas hoje no torneio de luta eu tô querendo testar, em vez do Asuma, colocar uma Tenten da grande guerra, mas por que a Tenten? Então, quando você usa a comp de bater infinito, o que que você precisa causar no cara pra poder levar ele rapidão mano? O que que falta às vezes no dano que você dá pra matar o safado, pra deixar o cara tá todo cagado, falta crítico, e o que a Tenten dá? 15% a mais de crítico por três rodadas pro time inteiro então, o que que eu tô pensando em fazer? Substituir o Asuma, o Asuma que é um ninja aí que aumenta o dano quando você tá com a vida cheia e colocar a Tenten, porque a Tenten dá 15% de aumento no crítico, eu acho que esses 15% vai ajudar demais a gente a finalizar os caras, a utilizar a nossa comp de bater infinito aí, com muito mais efetividade, então, será que vai dar bom? eu não sei mano, eu quero testar com vocês, dá um combo legal, se você botar o rinoceronte, você chega até 9 combos, então eu vou poder critar demais aí, o time todo ganha crítico, então imagina todo mundo jogando, perseguindo e criptando, então vai ser muito top, vem comigo, que hoje é dia de dar crítico, feio, dá muito crítico, então só vai vamos começar, eu nunca usei bater infinito, mano, vai ser tipo, muito legal usar bater infinito aqui no vídeo com vocês e diferente, né, uma comp diferenciada, só que de bater infinito aproveitar que tá procurando, mas não sabe pro nosso mano aí, Josinei Rodrigues, é nóis feio o Igor Libini, tamo junto, o Bacacchan, Nanii, mandou comentário lá, é nóis o Madara S170, o nosso mano aí dos 6 caminhos dos gansos, tamo junto o Breno Silva e o Noturno, mano, obrigadão aí pelo carinho de vocês achamos um luta, só vamos, sujeira a galera será, será que tem um cara, nossa, ele vai ver tipo um é um Han, tá ligado, ah não, é o Vandilson, fala Vandilson, 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 nossa, Vandilson é tenso, hein, Vandilson é perigoso, hein, mas vamos testar nele, é até entendo no crítico aumentado pra galera, feio, vamos ver se vai dar crítico, cadê o crítico? Ih, feio, tá bugado, hein, tá bugado o Oasis Jogos, tá bugado, cadê meu crítico? Cadê o crítico? Ah, feio, o caminhão do lixo roubou o nosso crítico, agora sim, agora, ó lá, ó, agora tô gostando mas é o Vandilson, né, mano, tem o level 82, tranca level, safado, sem vergonha, tem 60k no level 82, só tranca level, seu safado, você é muito forte, mano, pro seu level cara, você é muito forte, Vandilson, e ganhei, mano, só nos críticos, dá sujeira brigadão, Vandilson, S23, brigadão pela luta, feio, é nóis, mano e vamos tentar outra luta? Vamos tentar achar um safado aí pra gente poder usar a nossa comp de Bata Infinito, de Tentém da Guerra? Olha, ó, o nóis, é nóis, pediu salve, mano, é nóis, é nóis, nossa, tipo, que bug, mano S51, Rodrigo, Valmir Neto, o Victor Garcia, só a galera da sujeira, mano, e veio um cara forte agora, 91k, usando o Naruto sem mim, parece deixa eu ver, nossa, que Naruto forte, mano, 20k e tem 3 de escudinho, será que eu passo a lambida, né, safado? eu acho que o Killer B vai pagar conta, hein, nossa, olha o dano do arrependimento, moleque nossa, olha os críticos, cara, eu só quero ver crítico, mano eu só quero ver crítico, se não sair muito crítico, não funciona ih, já acabou? Ah, não, ele tá usando dois movimentos ali vai, feio, tem que matar o Killer B, mano, pelo menos o Killer B não matou aí deu bosta, não matou o Killer B, aí você tá ligado que deu bosta, hein já era, mioco, feio, mioco, abortar missão, abortar missão ah, é, mas detalhe, o time todo dá crítico elevado, né, mano não é só, tipo, o Lâmina então todo mundo tá com dano aumentado aí, com crítico aumentado e o mano aí tem 91k, mas será que a gente vai conseguir fazer aquele Killer B e pagar a conta? não sei, feio, olha, olha quem tem batendo nossa, por muito pouco o maluquinho, ele não morreu, feio por muito pouco, mano eu acho que o esquema, espera ele bater, né nossa, feio, olha o dano que o safado nos deu nossa, que dano absurdo, feio nossa, feio o barraboot é muito forte, você tá, é louco vou precisar pegar uma vida nesse Naruto dele aqui olha, é o tijolada, pedrada, taca pro alto, crítico, paralisia, mais crítico e tem muito crítico rolando aqui, hein menos do que eu imaginava, pensei que ia ter mais já tem, sabe, já tem, já tem, feio, é nóis barraboot aí, manozinho, nossa, feio vai dar ruim, hein esse, esse, o, Hashirama aí vai mear o nosso rolê, eu acho, hein por causa do, oh, essa Tenten bate muito, mano a Tenten bate demais, feio e lá vai olha o dano da Tenten, moleque carai a Tenten tá dando muito dano, feio eu tenho que matar esse Naruto dele Naruto dele é muito bom e eu tô imobilizado, né, nossa, vou perecer, mano eu tô todo cagado, todo imobilizado o Naruto dele vai vir rasgando meu time no próximo turno já era, feio, já, já abandonei já abandonei papo de abandonar missão? nossa, feio, já era, mano já era, pereci não, não deu, mano o Naruto tancou o rolê todo, feio, tancou o rolê todo o clonezinho do Naruto quebrou nossas pernas porque ele ficou botando o clonezinho ali na nossa frente e lá vai, feio, já era já era what it done morremos nossa, feio, deu bosta, hein deu bosta, hein eu acho que deu ruim o cara tava muito bem posicionado, né, mano nossa, parabéns pro Bahamut aí safado forjado na sujeira eu acho que ele já tava esperando enfrentar uns caras de bater infinito vai ele já tava ele já tava esperando aparecer uns caras de bater infinito aí, o que que ele fez? ele fez o a a safadagem ali, né, mano ele fez a sujeira ali forjado nem parece que vê meu canal cê safado, cê se vergonha é nóis, feio valeu, Bahamut, pela luta, mano ô, acabou com o nosso time, feio meu time tava mó legal mó divertido mas o Naruto ali o clonezinho do Naruto tancou o bonde todo ô, tancou o bonde todo, feio não teve como será que eu tenho opção de ressuscitar? nossa, eu espero que sim, mano porque eu quero ressuscitar os meus mana aqui de novo ah, agora, sabe o que a gente pode fazer? antes de ressuscitar tem o Darui que é da comp e bater infinito 2.0 vamos testar agora a 1.0, mano vamos ver como que funciona vamos ver se tem diferença tá certo que não deu pra gente testar muito bem mas até que a gente deu bastante dano ali no nosso humano mas vamos ver agora é o mesmo esqueminha, né é o o o negocinho aqui o tarolinho bater infinito pá só vamos vamos testar sim qualquer coisa pra gente poder ver o dano, né que vai dar qual que é a diferença de dano com a Tenten porque a Tenten o que que ela faz? ela eleva o crítico do time mas se você não dá crítico o dano é cagado porque você não deu crítico então a ideia com a Tenten é dar muito crítico, mano você tem que dar nossa aí deu bosta aí deu bosta um maluquinho aí de 40k aí é zoado, né mano assumando o Wolf desculpa, Wolf desculpa, Fe vai dar bosta, mano desculpa olha o dano ah, mano é sacanagem cantar os maluquinhos, né mano Boruto, Fe nossa pegamos o Boruto aí não tem como, mano não tem como tipo desumano, tá ligado ó, o Aô tá vivo mas tá morto o Aô vivo morto ali, mano ai que bosta, Fe não gosto assim não assim não gosto ó, o Jiren do 287 é nóis, Fe o Robson Souza tamo junto Wesley Lima é nóis, Fe Yuga Daiken a galera zica aí do canal brigadão o Irmãos Nutella beleza, Fe e lá vai de novo o maluquinho do Boruto, né, mano mas eu tô ganhando será que essa galera tá ganhando também? porque, pela lógica é quando você tá ganhando né, você cada cara que tá ganhando e aí, Fe o assassino 10,45 nos cara, essa culpa bateu muito, mano só sei que é os caras do Boruto, né, Fe então, sei lá não dá pra testar eu quero testar tipo contra o safado do Bahamute de novo nossa foi muito rápido, mano foi muito rápido eu quero testar o bagulho ah não, Fe ah não, Fe eu quero testar mas deu bosta deixa eu ver ah lá o Leo é forte 87k eu acho que dá pra testar será? Conan é nossa, tá cheio de empenho ali cheio de Akatsuki e aí Fe e aí Fe mano, o Leo S48 forjado na sujeira e só vai vamos ver se a gente vai ganhar do Leo com a compra de Bata Infinito a Conan vira papelzinho, né no primeiro ataque então aí está zoado isso é cagado demais porque ela se defende ali se protege e não toma o dano mas agora vamos ver se ela vai conseguir fazer ela pagar a conta mas sei lá, mano eu não consegui testar direito, mano eu não consegui testar o que eu queria testar torneio de luta difícil, né porque são poucos combates então eu queria testar o roleplay, mano eu queria testar com a Tentém tipo eu acho que na próxima na última luta eu estou pensando em trazer o da Tentém de volta vai que a gente pega tipo algum cara forjado aí na sujeira e já tenta nele, mano já testa o bagulho nele porque eu tenho que trazer a Tentém de volta, né tem que trazer a Tentém tem ó o Sapin Gururui tem que trazer o Darui nossa ó o Lâmina batendo o Lâmina bate bem, mano ele dá muito dano, né é uma classe desprovida agora de uso porque o pessoal está com medo de dar de cara com os Han, né então é perigoso tipo, realmente é perigoso você brincar de Lâmina agora principalmente essas comps assim que usa Iruka usasse uma Lâmina se você levar só o plano você está lindo, mano porque só o plano o Han não tira mas se você for tipo com a comp forjada full buff tipo usando Mifune Iruka já era, mano armadura raízes, né já era, mano o Han arranca tudo arranca até a alma do maluco então é complicado é zoado enfrentar um Han e vamos fazer nossa comp lá, mano eu não quero desistir da minha comp de bater infinito 2.0, não eu quero ver ela contra os caras fortes, mano tirando o safado do Bahamute que veio forjado ante bater infinito com aquele clone de 10k de vida do Naruto aquele clone lá tancou a vida inteira o clone tancou demais o clone do Naruto é um dos melhores clones do jogo porque ele bota um clonezinho de 10k de HP ali, feio quero ver se derrubar aquela muralha ali todo turno então é perigoso, mano é perigoso ó, Matheus Ramos salve, feio Fred Miranda pediu salve lá pro S95 é nóis o Shiro Kamui Pitokiri é nóis, mano deixa eu ver ele perguntou se é compensa investir no Roxy mesmo com os baús da nuvem vindo roxa é muito bom mano, roxa nunca vai sair de moda tá chegando uns ninja aí no grande baú da grande guerra né principalmente o Fuguki aí que eu peguei aí o gordinho aí que eu peguei ele ativa a combo brincando mano, ele dá uma cabeladinha nos malucos ali, tá com os espinhos ativa a combo de 30 solo, tá ligado então já tô vendo ele sendo muito bem utilizado com o Roxy em combo de garra então nossa papo de Gil Gomes ah não 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 meu Deus vamos testar no Gil Gomes então vai papo de bater infinito nesse roxo dele será que o roxo dele morre será que eu consigo matar o mano Gil Gomes 134k de vida ih tá com medo hein tá preocupado hein ficou preocupado eu acho hein tá com o escudinho ali tá preocupado ó nem Krita né mano nem faz nada porque ele tem mais refino então teoricamente tipo ele cagou pros meus ataques mano minha chance de combo diminui meu dano crítico diminui tudo diminui feio porque eu tô enfrentando um cara com muito mais refino que eu então tipo nada acontece tá ligado você não combo acho que nem Naruto seninho ou ele tá nem combando feio eu tenho que tá putaça moleque você acha que ela vai deixar quieto você acha que ela vai deixar quieto mas eu tirei escudo isso que é importante tirei escudo ele sangra já deu pra ver que o Gil Gomes sangra porque ele perdeu vida será que eu morro não é mais lotérica mano será que eu vou morrer ah eu tanquei e aí e aí papo de tancar papo de tanquei já era mano toma esse choque do trovão então toma essa lambida ai elétrica só vai toma nossa feita tá tá preocupante hein tá preocupante em Gilgomes eu acho que você tá preocupado hoje hein ai cara ai não tem como mano cadê o o Mugo pra me salvar numa hora dessa nossa Mugo deve estar dormindo nessas horas mano e eu tô apanhando aqui ai não feio ai não fez muito bom não tem como depois vai ter que fazer outra comp eu vou ter que fazer uma comp mó legal mó divertida pra próxima luta porque o Gil Gomes desmiou nosso rolê e what it done no bagulho já era perdeu adeus adeus Gilgomes morri ah feio perdi mano ah aí não aí é ruim aí é zado aí é cagada vamos fazer outra compra aqui vai deixa eu ver vamos botar o lamina vamos botar deixa eu ver papo de Sasuke papo de bater nossa vamos fazer uma compra de roxo mano com lamina vamos ver se dá bom porque eu tenho rei do inferno né rei do inferno você pode botar qualquer coisa com ele que funciona você põe lá tipo um ranzo o safado ali você põe um killer bee voo flutuação pá 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 tec tec queda crítico corte e selamento acabou tá feita a formação olha formação mais rápida que vocês vão ver na história desse canal mas a gente tem que mudar aqui ó o ranzo tem que tá 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 certo tá certo aqui porque ele vai dar a imobilidade dele né nossa pensa vamos terminar esse torneio que foi vamos abalados por motivos de força maior tivemos que abortar a missão e o genji fala genji aqui da guild mano fala genji salve feio o genji que é o nosso mano aí que a gente sempre apoia nas escolas ss forjado na sujeira mas hoje nós somos inimigos mano hoje o time que ele sempre jogou está contra ele aí não né genji aí é zoado né feio aí é cagado e olha o combo combo de 10 combo de 30 cadê feio cadê parou ih vou ter que tomar medidas defensivas aqui mano vamos botar o o ranzo pra tentar combate 30 aí vai só vai vamos tacar o veneninho papo de veneninho já deixa o sapinho pá deixa ele cagado deixa ele zoado deixa ele envenenado aí que que eu faço ataco olha o ranzo batendo agora vai hein não foi e caguei sabe por que vou explicar por que mano porque eu preciso dar o queda voo do killer bee né mano o queda voo dele lá porque aí o lamina vai dar um o choque do trovão invertido aí sim o bagulho começa a dar dano mano então olha como vai eu vou pular com o roxo queda voo choque do trovão e papo de 30 hits olha como vai nossa olha o dano eu encontrei no mano genji é muito dano né mano ah eu não consegui testar hoje não hoje eu fiquei triste hoje foi cagado hoje foi zoado quando eu fui testar legal lá eu dei de cara com um naruto seninho tancando a vida inteira ali com aquele clone safado dele aí depois veio de um gomes cara hoje não era um dia bom pra testar a compra de bater infinito 2.0 então se você conseguir testar aí se você conseguiu botar uma tentei no lugar do asma e funcionou diz pra mim aí porque agora só na próxima batalha dos sábios que a gente vai testar esse roleplay direito mano então brigadão pra quem assistiu hoje foi da hora eu não consegui testar mas foi da hora gostei então brigadão aí de coração pra quem assiste os vídeos que deixa like e comenta e a gente se vê no próximo vídeo mano é nóis